Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre uma variante para o Catan. Para quem não conhece o Catan, eu expliquei, falei sobre ele, expliquei as regras dele num vídeo anterior, eu vou colocar o link aqui embaixo, vocês podem ir lá dar uma olhada. A variação que eu vou falar hoje é para substituir uma das regras que grande parte do pessoal não gosta, que é a utilização dos dois dados. Se você já conhece o Catan, você sabe que ao início de cada rodada, cada jogada de um jogador, ele vai pegar e rolar dois dados, adiciona os valores de face e a soma desses dois valores vai dizer qual é o hexágono que vai produzir matérias-primas naquela rodada. O problema é que, na teoria, o 7 deveria ser o número que mais sai na rolagem de dois dados, mas como a rolagem é aleatória, isso nem sempre acontece. Todo mundo que joga Catan um bom tempo vai lembrar de alguma partida em que, por exemplo, o 3 saiu muito mais do que o 7. Para sanar este defeito, o próprio Klaus Toewa, lá em 2005, ele pegou e fez uma variante que era vendida no site dele que se chamava Os Acontecimentos de Catan, que era um deckzinho de cartas, que ele deveria substituir os dados. Então, ao invés de usar os dados, você teria um deck de cartas aqui. Cada carta tem um número no canto dela e ele daria a distribuição estatística de dois dados rolados ao longo do jogo. Então, ao invés de você pegar e rolar os dados, embaralhava-se esse deck e a cada rodada comprava-se uma carta nova que dizia qual era o número que tinha sido rolado, nesse exemplo aqui o 6, e adicionalmente ainda tinha um acontecimento que adicionava alguma regra ou alguma coisinha diferente no jogo. Hoje, isso aqui não existe mais à venda, porém, esses acontecimentos de Catan foram incorporados na expansão Negociantes e Bárbaros, que ainda não existe no Brasil. Essa expansão aqui, na verdade, são uma série de cenários. Entre eles, vêm as cartas dos acontecimentos de Catan. Mas, para você que não quer ir atrás de comprar uma expansão inteira só por causa disso aqui, existe uma alternativa que você pode fazer em casa mesmo, que é você pegar dois baralhos, você vai precisar de dois baralhos comuns de carta e que eles tenham exatamente o mesmo fundo. Então, você não pode pegar um azul e um vermelho, tem que ser exatamente o mesmo fundo. Por exemplo, esse aqui eu peguei dois baralhos pretos. E aí, você vai separar as cartas conforme a receita que eu vou deixar aqui embaixo do vídeo e que eu vou falar agora. Você vai precisar de uma carta 2, duas cartas 3, três cartas 4, quatro cartas 5, cinco cartas 6, seis cartas 7, cinco cartas 8, quatro cartas 9, três cartas 10, duas cartas de valete e uma carta de dama. E, opcionalmente, você vai precisar de um As. O As é opcional. O que você vai fazer? As cartas vão ser o resultado do dado. Essa quantidade de cartas é exatamente a distribuição de dois dados. Então, você vai pegar e fazer a mesma coisa. Você vai pegar o deck com essa distribuição de cartas, embaralhar ele antes de começar o jogo, dar uma boa embaralhada nele. E aí, na hora de você, em vez de você rolar o dado, você deixa o dado completamente fora do jogo e, antes da sua rodada, você abre uma carta e vê qual é o valor dela. Nesse caso, foi rolado um 4. Isso vai fazer com que os jogadores tenham certeza absoluta que, alguma vez, um 2 vai sair e que o 7 vai ser o dado, ou o valor que mais vai ser rolado. Ok? Então, isso vai garantir uma distribuição 100% acurada da estatística de dois dados. Isso diminui bastante o fator sorte e aumenta um pouco o fator de estratégia onde você vai colocar as suas aldeias iniciais e para onde você vai se expandir. Ok? Lembrando que, daí, o valete vai valer 11 e a dama vai valer o 12. O as, que é opcional, é o seguinte. O as é a mudança do ano. Quando o deck se acabar, se é que o deck se acabar, antes do jogo acabar, você reembaralharia ele. O as, você faz o seguinte. Após embaralhar o deck, você vai tirar 5 cartas e o as vem em cima dessas 5 cartas. Ok? Aí o jogo vai proceder normalmente, vai se abrindo rodada a rodada, cartas novas, mostrando os valores, até que, quando o deck estiver quase no final, ou seja, a sexta carta de baixo para cima, você vai abrir, é um as. Quando for o as, você vai deixar o as de lado, pegar tudo que já foi aberto e reembaralhar. Isso faz com que 5 cartas por embaralhada de deck não entrem no jogo. Isso deixa um pouco de aleatoriedade, porém não muita, na distribuição dos dados. Então, eventualmente, o teu 2 está lá entre as 5 cartas finais e não vai ser tirado. Porém, aí a sorte é bem menor. Você teria que ter um azar grande de que alguma carta das pequenas não tivesse sido aberta. Ok? Então vai ser uma variação pequena, facilmente de se fazer em casa, para substituir o dado e tornar o jogo um pouco mais estatisticamente apropriado. Ok? Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, por favor, curtam o vídeo, deem uma olhada na nossa página no Facebook e se inscrevam aí no canal para não perder nenhuma regra, nenhuma expansão, nenhum comentário. Um abraço. Tchau, tchau.